Olá alunos, meu nome é Camila. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre o uso da língua inglesa nos textos publicitários. Nós temos ali o que é um texto publicitário. Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar alguma coisa, fazer com que uma informação torne-se pública, desde que é uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestação de serviços. E ali nós temos alguns textos publicitários na nossa língua, na língua portuguesa. O primeiro que refere-se à vacina, a questão do incentivo à prevenção de doenças através da vacina. Nós temos ali também uma propaganda de uma esponja de aço, no caso a Bombril. E por último, a questão da conscientização do câncer de mama e que incentiva também as pessoas a fazerem as rotinas de exames. Onde encontramos textos publicitários? Podemos encontrar textos publicitários circulando em diversos suportes de comunicação, como os midiáticos, no caso a televisão, a internet, o rádio, jornalísticos, como jornais, revistas, espalhados pelas vias urbanas, que são os casos dos outdoors, ponto de ônibus, poste de iluminação pública. E aí nós temos dois exemplos de meios por quais esses textos publicitários circulam. O primeiro nós temos ali o exemplo de um ônibus, com a imagem de uma pessoa utilizando a máscara. Nós temos também um outdoor com o anúncio de um iPhone, enfim. Esse tipo de texto faz parte do cotidiano das pessoas de forma explícita e às vezes implícita, podendo fazer o uso da linguagem escrita, verbal ou não verbal, da linguagem oral e também visual. No caso ali, a linguagem não verbal ela vai ser utilizada geralmente quando você ver mais imagens e não tiver muita coisa escrita. Já o caso da linguagem verbal é aquela que vem acompanhada aí de várias frases, como é o caso ali da imagem, nós temos ali anúncios de filme, de lanchonetes famosas, como é o caso do McDonald's, enfim. Os textos publicitários sempre são feitos e realizados pensando em determinado público, público, consumidor ou público-alvo. De forma sugestiva e persuasiva, pode-se dizer que convencer e persuadir, né? Ou seja, mudar os comportamentos de um determinado público é o seu principal objetivo. No caso aí, né? Quando você quer incentivar as pessoas a comprarem algum produto ou então se comportar de alguma forma, você vê aí que é utilizado o texto publicitário, ok? Exatamente para expor aí os pontos de vista, né? De determinadas empresas, enfim. Outra característica fortemente presente nos textos publicitários são criatividade, humor, ironia, né? Também é utilizada uma linguagem mais acessível, até porque ela está presente em vários lugares da cidade e também por meios de mídia, como nós já vimos, né? TV, internet, enfim. Então, para que as pessoas tenham uma acessibilidade maior, a linguagem também é mais acessível. Também temos o uso de figuras de linguagem, né? Pode ser o exagero, pode ser uma comparação, a intertextualidade também e o uso de diferentes tipos de texto, como argumentativo, narrativo, descritivo. Esses usos de diferentes tipos de texto são exatamente para convencer o público do objetivo que ele quer passar. Se é convencer alguém a comprar algum tipo de produto, se é a questão do comportamento, né? Da sociedade, no caso aí do uso de máscara, né? Como foi que nós vimos no exemplo anteriormente e assim por diante. Nós temos aí dois exemplos, né? De textos publicitários, né? O primeiro, ele não possui nenhuma frase, porém, lá no cantinho vocês podem observar, né? O de... um tamanho um pouco reduzido, uma imagem de uma espécie de inseticida, né? E ali na imagem, como nós já reconhecemos, até por conta do mundo, assim, da... dos filmes, né? A questão ali do... do homem-aranha, né? E aí você pode fazer ali uma associação, no caso o inseticida, né? Ele é tão potente que, né? Ele, enfim, agiu ali e de certa forma até matou, né? O homem-aranha, enfim, para reforçar essa ideia da potencialidade do produto, né? Na segunda imagem, nós temos uma fonte de energia alternativa, né? Que é ali para, enfim, conscientizar as pessoas também, né? Do uso da energia. Nós temos ali um cartaz, né? Que é uma provocação entre empresas do ramo alimentício. Nós temos ali o Mac, né? McDonald's e o Burger King. Que são empresas, né? Internacionais que de vez em quando acabam provocando uma outra, né? Para mostrar que o seu produto é melhor, né? Que o da concorrência. No caso, o Burger King faz uma comparação com o seu Hambúrguer Whopper, né? Contra o famoso Big Mac do McDonald's. Dando a ideia de que o Whopper é maior e que não cabe na caixinha do Big Mac, né? Da empresa concorrente. E isso é muito comum, né? Grandes empresas quererem mostrar ou então vender o seu produto e acabam atacando ou então, de alguma certa forma, né? Fazendo comparações com uma empresa que também possui um produto igual ao delas, né? No caso aí, nós vimos um exemplo do McDonald's e do Burger King, né? Mas também pode ocorrer com algumas, né? Não iremos ir muito longe, até porque na nossa realidade local, né? Também existem algumas empresas que gostam de fazer comparações, né? Do seu produto com a do outro. Enfim, é muito comum nós vermos isso, né? Aqui no Brasil. Enfim, na nossa realidade do estado do Acre também. Slogans são exemplos de campanhas publicitárias cujo principal objetivo é fortalecer determinada marca no mercado consumidor e convencer o público-alvo a consumir e lembrar daquele produto. Mais uma vez, nós temos aí aquelas empresas, né? Que elas estão presentes no mundo inteiro, né? Porque elas são, enfim, internacionais. E elas também exercem, né? Esse papel de influência por meio de publicidade, né? E que o slogan delas é forte e acaba, né? Chamando muita atenção das pessoas. Tanto que elas, onde elas veem esses slogans, elas conseguem identificar quais são essas empresas, né? Nós temos aquele M amarelo, né? Muito famoso no caso do McDonald's. Nós temos outras como Nokia, BMW, né? São exemplos aí de pessoas que têm poder aquisitivo, né? Um pouquinho maior. Geralmente, né? Você já sabe identificar o que é uma BMW. Enfim, a marca Adidas. Nós temos também Apple, né? No caso, a maçãzinha ali representada, né? Enfim, algumas outras empresas também, né? Que não são necessariamente americanas, né? No caso ali de Hong Kong. Alguns países, como no caso da China. Como no caso da China e do Japão. Que também exercem uma influência muito grande, né? Em relação a produtos e marcas, ok? E nós temos ali uma pergunta aí, né? Pra vocês refletirem. Você já se deu conta do grande número de slogans vinculados em campanhas publicitárias no Brasil que são em inglês? Nós temos ali duas marcas muito famosas, né? A primeira, nós temos ali a frase Just Do It, né? Da Nike. E a segunda, Think Different, né? Pense diferente ou algo equivalente, né? No caso ali da campanha da Apple, né? Vocês já viram quantas publicidades, quanto o número de empresas, né? E de campanhas publicitárias são maiores também, né? Em língua inglesa, mas que estão presentes no nosso país. Além da função de convencer pessoas a comprarem produtos de determinadas marcas. Os anúncios publicitários cumprem uma função muito importante no que diz respeito a questões sociais que merecem atenção. Essas campanhas normalmente utilizam imagens e frases com o objetivo de chocar e alertar, né? Nós temos também esse tipo de campanha. No anúncio abaixo realizado pela Crisis Relief Singapore, há um alerta sobre a questão dos likes nas redes sociais direcionado a pessoas em situações de vulnerabilidade que precisam de ajuda real, né? E não de likes. Esse exemplo aí da foto que vocês podem ver, né? Geralmente é muito comum vocês entrarem em rede social e as pessoas começarem a querer influenciar os outros. Ah, quantos likes merecem essa publicação? Ou então, vamos curtir essa publicação, né? Para dar mais visibilidade, enfim. Porém, as pessoas precisam de ajuda real e não somente de likes, né? A gente também tem que refletir em relação ao objetivo desses textos publicitários, né? Que estão circulando aí no nosso dia a dia, ok? Exercising. Agora nós iremos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje, ok? Em relação à língua inglesa, né? E os textos publicitários. Nós temos ali uma questão do Enem, né? De 2016, em que diz o seguinte. Anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem a... Você pode ver ali uma imagem, né? De um cigarro, nós temos uns números ali, eles representam algo muito importante, né? Nesse anúncio publicitário. E nós temos a seguinte pergunta. How long can you live? Ok? E aí, qual dessas opções se encaixa ali, né? No objetivo ali do anúncio publicitário. No caso ali, ele corresponde à expectativa de vida de um fumante, né? A frase ali, how long can you live? Significa em português. Quanto você pode viver, né? Quanto tempo você pode viver? E ali, de 0 a 60, ela indica a possibilidade, né? Em que uma pessoa que fuma, né? Ela pode viver. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, porém, né? Ele tá ali alertando o quanto esse produto, ele é prejudicial à saúde, né? Nós temos ali na segunda questão. Criatividade e humor são características fortemente presentes nos textos publicitários. Na imagem abaixo, observamos uma criativa campanha de marketing para... Incentivar as pessoas a usarem mais a escada rolante do que o elevador. Letra B. Incentivar as pessoas a assistirem o desenho dos Simpsons. Na letra C. Divulgar uma nova loja de brinquedos. Na letra D. Divulgar o filme Os Simpsons. Ou divulgar uma loja de doces em um shopping center. O objetivo aí, no caso, né? É divulgar o filme Os Simpsons. Vocês podem ver que na imagem eles estão numa escada rolante, porém, ali na imagem nós temos, né? Os Simpsons, no caso, movie. Movie em inglês significa filme, ok? Foi só uma estratégia aí, né? Para utilizar um lugar onde as pessoas se movimentam muito para poder falar sobre o filme, ok? É isso. Nossa aula de hoje foi concluída, né? Para mais informações, acessem a plataforma. Bye, bye. See you next class. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.